Salvamento no mar. Bombeiros a postos, ambulância e helicóptero da polícia militar. No mar, um jet ski e uma lancha de salvamento. Todo esse aparato atraiu a atenção de muitos curiosos a Praia do Corsário, em Salvador. Eu pensei que fosse um acidente, uma coisa assim, um helicóptero pousando aí. Pensei que fosse um acidente. Mas o que parecia realidade era apenas um treinamento do corpo de bombeiros e do grupamento aéreo da PM. Mais de 30 homens estiveram envolvidos na simulação de um resgate no mar. A gente termina encontrando no local já da ocorrência o bombeiro já atuando na situação. Então, nós precisamos prepará-los para operar com o vetor aéreo. E aí essa capacitação nos conforta para realizar um salvamento com mais tranquilidade. O diferencial desse tipo de treinamento é a utilização do helicóptero. A aeronave da Polícia Militar, com capacidade para seis pessoas, é um importante equipamento nesse tipo de resgate. Além de chegar com maior facilidade a locais de difícil acesso, também conduz com maior rapidez a vítima até as equipes médicas. Ele é um instrumento importante no salvamento aquático porque ele tem uma resposta muito rápida. Existem situações onde a segurança da vítima fica comprometida, no caso o bombeiro tente trazer ela pela arrebentação. Então é mais seguro para a vítima que o bombeiro leve para fora da arrebentação e aguarde o apoio da aeronave ou de uma embarcação porque tenta passar pela arrebentação. Na simulação, o bombeiro é conduzido pelo helicóptero até o local onde a vítima está. Em seguida, uma corda também é lançada e presa no banhista, que é içado junto com o salva-vidas. O treinamento é fundamental para que haja uma resposta imediata e satisfatória. Este ano foram registrados mais de 730 afogamentos nas praias de Salvador, com uma morte. Quem viu o treinamento, aprovou. Muito bom o trabalho da polícia com o corpo de bombeiro, em prol do pessoal que vem à praia tomar banho e saber que a gente tem uma segurança por esse pessoal. Com o treinamento que eles estão vendo aí, realmente ele pode ter confiança de qualquer situação e saber que vai cessar.